Música Empoderamento, visibilidade, troca de conhecimento entre profissionais do mercado local e nacional, mostra de produtos e serviços da moda negra. Tudo isso e um pouco mais foi o que aconteceu no primeiro Fashion Black Poa. E o Nação foi conferir. Um dos problemas que a gente enfrenta é essa dificuldade que a gente tem nacionalmente de conceituar e falarmos todos a mesma linguagem. Então é necessário que a gente se afine e que passamos a falar de moda afro-brasileira. E a gente vai conversar agora com uma das idealizadoras do primeiro Fashion Black Poa, a jornalista Camila de Moraes. Camila, como é que surgiu essa iniciativa? Então, essa iniciativa é de um grupo de criadoras negras aqui do Rio Grande do Sul. É importante citar o nome dessas pessoas, porque a gente costuma dizer que a gente precisa ter nome e sobrenome, porque senão o racismo coloca qualquer nome na gente. Então esse grupo é formado por Cláudia Campos, Cláudia Rosa, Sadine Correia, Camila Falcão e eu também estou na equipe. Mas esse é um evento, o primeiro Fashion Black Poa é um evento promovido pela Casa de Cultura Mariquitana. E aí quando a gente fala que envolve mais de 100 pessoas é porque nisso tem os modelos, tem os estilistas, tem os expositores. Então é um evento que a gente está falando sobre a moda negra. O que é essa moda negra? Para além de comportamento e nossa identidade, o que a gente faz com essa moda? Não é só o produto final. É desde um processo de pesquisa, de elaboração, de planejamento, de acessibilidade, até a gente chegar nesse ponto final. Então é uma cadeia de pessoas que a gente envolve. E era esse o nosso objetivo, a gente poder envolver o maior número de pessoas para falar sobre essa produção do cenário local e também do cenário nacional. Que aí a gente conseguiu trazer algumas pessoas que atuam nesse meio de fora do estado do Rio Grande do Sul para poder compartilhar esses conhecimentos. O personagem Black Poa, ele tem o objetivo de dar visibilidade para designers. Designers e estilistas negras, gaúchas, de marcas locais e que de certa forma, em função até do contexto histórico do nosso país, sempre ficam à margem da sociedade. Então esse evento busca impulsionar essas marcas locais que têm o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira. Tem seis marcas gaúchas, uma de Cabo Verde e uma de São Paulo. E aí é isso que a gente quer mostrar, esses conceitos de moda negra, mas que é muito diverso. E nesse sentido ele também é propositivo, né? Vocês mostram que tem uma demanda e que tem especificidades, mas também propõem uma nova forma de olhar então para esse mercado. Isso mesmo, uma nova forma de olhar. E aí a gente vai criando também mais um mercado, né? A gente vai pensando em empreendedorismo, criar outros mercados, outros nichos. Eu acho que isso está sendo bem legal, bem significativo. De ter isso ou salto, essa é a minha rima. Conquisto o meu espaço, apoiando outras minas. Eu que quis o rap, o rap eu escolhi. E ninguém vai me dizer que eu não posso estar aqui. Mata um leão por dia, pra mim não é novidade. Ser nega, ser mulher, tá listada pro combate. Teres vezes melhor é o que a gente tem que ser. Em qualquer lugar tem que dar duro pra crescer. Tem que reconhecer, ocupar o teu lugar. Buscar o teu espaço sem pestalejar. Quem falou, quem disse que eu não podia A gole, gole, essa, essa é a minha trilha Guerreira, combatente, sempre em frente da matilha Voito e pensamento, preparado pra guerrilha Quem falou, quem disse que eu não podia A gole, gole, essa, essa é a minha trilha Guerreira, combatente, sempre em frente da matilha Voito e pensamento, preparado pra guerrilha Luísa, tu como mulher negra, como tu constrói a tua carreira aí nesse meio da moda Que tem tanto racismo, né? E vai chegando a um ponto em que tu é uma pessoa que é um ícone da moda, né? Pra muitas mulheres negras e mulheres não negras também Como é que se dá essa tua carreira aí, a construção dela? Assim como na carreira de qualquer mulher negra, né? É desafiante você estar num ambiente de moda Que é um ambiente que, principalmente aqui no Brasil Constrói padrões que são muito eurocêntricos, né? Então, volta e meia, a gente não se vê representado Nós não nos vemos representadas nem na imagem da modelo, da campanha E nem na imagem dos profissionais que fazem essa moda E que costumam fazer uma moda pra um corpo que é diferente do nosso Às vezes com cores que talvez não nos favoreçam, né? Então, assim, é sempre desafiante, mas de alguma maneira É um orgulho E tu acha que a moda tá se transformando também? Essa discussão sobre a inclusão, né? Por ser mais diversa, respeitar a diversidade Tá entrando na moda pra ficar essa discussão? Ou é só um modismo mesmo? Olha, eu sou muito otimista em relação a isso, né? Só que eu entendo o seguinte A gente conquistou alguns espaços, né? Chegamos a um patamar, mas agora a gente tem que atingir um outro momento também, né? Que não adianta só a gente estampar ali mais modelos negras E de repente ter um ou outro produtor de moda que ganha destaque Ou um outro profissional que tá ali em evidência Eu acho que é o momento de realmente a gente mapear E entender que existe uma gama de profissionais E que precisam de oportunidade, né? Estão nesse mercado, que é um mercado muito difícil, né? E que precisam ser vistos e precisam ser lembrados E precisam ser convocados pra estar nesse mercado Nessa cena de moda nova Voz e pensamento preparados pra guerrilha Quem nasce pobre sabe o quanto é difícil 500 anos de história no prejuízo Saia desse ciclo, mostre que você tá vivo Abra os teus olhos, faça algo produtivo Se lamentar, é a receita, é o ócio Não seja bicho adestrado desse zoológico Olhe o óbvio, é o que o sistema quer Te dão uma migali, enche o bolso deles de colher Vamos mulher, tome as redes da tua vida Não aceite qualquer coisa, não acredite que não tem saída Não aceite que te digam que não pode Que pra nossa gente é miséria, é cadeia Como é que é a tua trajetória com a moda, né? Como é que tu te viu mulher negra capaz de produzir e estar inserida aí no mercado da moda? Além de designer de moda autoral, eu sou professora Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia Do Departamento de Estudos Feministas Então isso também me instrumentaliza pra pensar os estereótipos, né? Que são colocados sobre a nossa corporalidade E especialmente me obrigam a pensar os processos, né? Além dos temas, né? De todas as mensagens visuais que a gente constrói com o design de moda Como é que de maneira respeitável e horizontal eu posso constituir esse processo? Então mais ou menos há umas quatro coleções Eu tenho trabalhado com laboratórios criativos participativos Inserindo as minhas estudantes de design de moda Por um tempo eu fui professora também da área de design de moda Nos processos de criação, confecção, produção de moda, styling, fotografia de moda Então compartilhar esse processo com outras mulheres negras Que geralmente não tem tanto espaço no mercado de trabalho E cujo rigor técnico, né? Sem estar dentro desse mercado de trabalho também não é exigido de muitas delas Tem sido pra mim uma maneira de pensar Moda, ativismo político, num processo de construção de ensino-aprendizagem Por meio desses processos criativos e de produção de moda Eu gosto muito de buscar a referência que é a mulher brasileira Que é a mulher que tem curvas, então eu coloco as mulheres plus sizes As mulheres que tem um padrão de beleza, que é o real, que é a beleza de verdade E eu sempre busco trazer o colorismo pra minha passarela Meninas com cabelo cacheado, meninas com cabelos trançados E eu sempre tenho essa referência de força, de beleza Que é o que eu conheço Então eu tento buscar a história de onde eu vim, o que eu sou E você vê a beleza real da população Que é a população que compra, que consome E essa população hoje em dia ela quer se ver, ela não quer mais ser enganada Então é muito importante que não só a moda tá mostrando isso Mas todo o mercado de consumo está colocando as pessoas de verdade Onde elas sempre deveriam estar Ensine pros seus filhos que tem alternativa Que estudem, que trabalhem, que façam algo na vida E quem tem dinheiro não tá nem aí Bolsa, cala a boca, para o povo não evoluir Eu quero é mais, não diz que eu não sou capaz Quero ver os neguinhos do morro com faculdade e tudo mais Cada tijolo que existe nesse Brasil Foi sentado por meu povo e que vivos aqui ninguém viu Que nossas crianças saibam desde a barriga A história de verdade, nossa gente é a vida Contada por nós, que faz toda a diferença De nossa dinastia, nossos reis, nossa nobreza Tática de guerra, dividir pra conquistar Guarda levantada, sempre pronta pra atacar União, força e guerra pra não parar E não é qualquer tropeço que vai me derrubar Quem falou, quem disse que eu não podia Agora engole essa, essa é a minha trilha Guerreira, combatente, sempre em frente da matilha Voz e pensamento preparados pra guerrilha Quem falou, quem disse que eu não podia Agora engole essa, essa é a minha trilha Guerreira, combatente, sempre em frente da matilha Voz e pensamento preparados pra guerrilha Quem falou, quem disse que eu não podia Agora engole essa, essa é a minha trilha Cris, que análise tu faz da cobertura da mídia Sobre a produção de moda afro Infelizmente ainda é muito pequeno E o que eu percebo é que a moda nacional Ela fabrica muito a notícia Ela quer, por exemplo, às vezes falar do negro na moda Mas ela quer um estilista que produza roupas especialmente pra negros E ela não está preocupada exatamente com a pesquisa Com o trabalho de produção E essa visibilidade é minúscula A gente vai em qualquer banca de jornal hoje Pega aí uma das principais revistas que falam de moda Se ela trouxer o negro representado dentro das suas capas Com certeza vai ser uma modelo ou outra E dificilmente vai ter uma reportagem de um estilista negro Eu consumo essas revistas E eu dificilmente vejo estilistas negros representados E eu tenho amigos estilistas negros Que já foram procurados pela mídia E que às vezes a entrevista é feita E a reportagem não é publicada Porque nem sempre descobrir que esse trabalho desse estilista Na verdade não é feito diretamente pra população negra Não é o que ele está procurando Desde 2012, quando eu conheci em Salvador Num evento que eu organizado A Dama Nidiaia, que é uma estilista e moda ativista senegalesa Ela me convida em 2013 pra representar o Brasil No Dakar Fashion Week no Senegal E eu saio do Brasil com uma notícia num jornal local E em seguida eu vou pra Paris Sou a primeira mulher negra a fazer um desfile de moda em Paris Isso é um enfrentamento E primeira brasileira na Black Fashion Week Paris E eu saio sem notícia televisiva sobre isso Vou a Chicago também Tenho discutido com a minha curadora esse limite entre moda e arte E fomos a duas galerias de arte na cidade de Chicago Em todos esses lugares por onde eu passei Eu tive uma profusão midiática Eu tive uma cobertura midiática de qualidade Depois disso, Colômbia, Angola Então, um trânsito que me dá uma visibilidade internacional O que me faz compreender o quão estratégico é A provocação de uma invisibilidade interna Provavelmente poucas pessoas aqui no Sul Ouviram falar do meu trabalho Enquanto em outros países Eu recebo frequentemente convites e convites de qualidade Então, pensar nessa assimetria Me faz pensar como Essa ideia que a gente alimentou durante muito tempo De uma democracia racial Essa sutileza Se é que a gente pode chamar de sutil Do racismo brasileiro Que a gente, vamos fingir que nada está acontecendo Como isso também nos afastou Em determinado momento de um enfrentamento mais direto Então, por exemplo O evento no Senegal Só contrata modelos que não passaram pelo processo de clareamento na pele Então, se a gente está discutindo o cabelo O uso do cabelo natural, dos turbantes Pensar em clarear a própria pele Com um produto químico altamente cancerígeno É impensável Eu, como várias pessoas do Brasil, do mundo e tal Eu sempre fiz relaxamento desde muitos crianças no cabelo Então, acho que foi em 2012 ou 2013 Que começou a ter blogueiras negras E eu comecei a acompanhar algumas delas E várias falavam em como cuidar os cabelos cacheados E eu queria muito, 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 muito Voltar os meus cachos Mas eu não sabia bem como O que eu ia fazer Se eu fazia permanente O que eu ia fazer Como que eu ia fazer isso, sabe E aí eu descobri Tá, então eu posso cortar toda a química E começar a cuidar dos cachinhos aos poucos E eu fiz isso Eu fiz o Big Shop com o cabelo assim Com uns dois, três centímetros E aí quando eu fiz Eu já tinha o Instagram E aí no Instagram Eu comecei a postar foto de várias pessoas cachadas Com turbante, com faixa, com tudo Para dar um up Assim, incentivar outras pessoas Assim, a descobrir a negritude Assim, eu também descobri a negritude Assim, nesse processo de transição capilar E eu fui na faculdade Que eu conheci mais pessoas negras Porque eu vim de uma família branca Tipo, eu sou a única negra da minha família Sou filha adotiva E aí, então, eu nunca tive esse contato na infância Ou na adolescência com pessoas negras E aí, então, eu comecei a ter na faculdade Então, tudo me enereceu completamente Assim, e aí eu resolvi fazer a página no Instagram primeiro Eu fiquei um ano só com o Instagram incentivando E colocando figuras de leitoras Fotos de outras pessoas E aquela rede de incentivo, sabe? De autoestima e de perceber a beleza de cada uma Quero ver os neguinhos do morro Com faculdade e tudo mais Cada tijolo que existe nesse Brasil Foi sentado por meu povo E que vivos aqui ninguém viu Que nossas crianças saibam Desde a barriga A história é de verdade Nossa gente é a vida Contada por nós Que faz toda a diferença De nossa dinastia Nossos reis é essa nobreza Tática de guerra Dividir pra conquistar Guarda levantada Sempre pronta pra atacar União Força e garra Pra não parar E não é qualquer tropeço Que vai me derrubar Quem falou Quem disse que eu não podia Agora engole essa Essa é a minha trilha Guerreira, combatente Sempre em frente da martilha Voito e pensamento Preparado pra guerrilha Quem falou Quem disse que eu não podia Agora engole essa Essa é a minha trilha Guerreira, combatente Sempre em frente da martilha Voito e pensamento Preparado pra guerrilha Quando eu comecei a trabalhar com moda Eu nunca tinha visto Um estilista negro ou negra Principalmente na plataforma de revistas De semanas de moda É um mercado muito restrito Então quando eu iniciei a trabalhar no mercado de moda Eu quis ser eu de verdade Ter a minha referência E saber que logo eu posso estar abrindo o caminho Pra outras marcas, outros estilistas Que queiram trabalhar com moda E saiba que ele deve estar ali sim E pra mim é muito importante Ver que várias marcas Elas se sentem meio retraída Por não dominar muito o assunto De ter medo Mas quando você vê uma passarela Onde você vê as roupas Que tem aquela identidade Vê aquelas modelos Essa pessoa já tem uma referência de dizer Eu também vou começar Eu também posso estar ali Boas e pensamentos preparados pra guerrilha Quem falou? Quem disse que eu não podia? Pelotão, adiante vamos em frente Aqui você é menina, faço parte da corrente Me ponho sempre em frente Não espero, sou valente Temperamento forte pra qualquer um não mostra os dentes O rap fez meu mundo se tornar mais realista Mas não levo minha vida de maneira fatalista Como é que é a tua trajetória com a moda? Como é que tu te viu mulher negra Capaz de produzir e estar inserida aí no mercado da moda? É um processo de troca Quando a gente fala de um processo horizontal É também a minha capacidade como artista De me abrir pra essa interferência De desconstruir a noção de autoria Que é um conceito de arte branco De entender essa forma de criação Em colatividade Onde eu não preciso reivindicar essa autoria Pra mim somente Uma ficha técnica de um trabalho meu Tem 50 nomes E a gente costuma também variar as maneiras de apresentação Temos o documentário Moda Devi Que a gente envolveu meninas De três comunidades quilombolas do Reconcavo Baiano Compreendendo também a possibilidade da moda De transformação No sentido da construção de autoestima dessas meninas Que habitam a zona rural E consequentemente tem acesso à mesma TV Que todo mundo tem Internalizam o racismo da mesma forma Música 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 Eu me modifico Que eu me transformo No contato com outras histórias de vida Que estão ligadas à minha Posso também a partir daí Reconhecer meus privilégios Reconhecer quantas hierarquias internamente A gente também constrói Criticar como por mais que a gente Trabalhe com modelos negras Como a pigmentocracia Ou a colorimetria Estão presentes na definição da beleza E especialmente Em contato com esses saberes e fazeres artesanais Com a cultura oral Que traz a minha ancestralidade E me dão essa possibilidade De ao redor do mundo Porque hoje eu tenho tido um trânsito internacional Nas semanas de moda Em África, Europa Na América do Norte Me dão essa possibilidade de compreender Como nessa diáspora africana Temos sim pautas que são muito parecidas Com diferenças que nos localizam Culturalmente, socialmente Mas que a gente tem uma luta global Que ainda está no início Sinto a liberdade Quando o sul toque no palco Seja numa escola Num evento Ou asfalto De ter isso ou salto Essa é a minha rima Conquisto o meu espaço Apoio a mocassina Eu que quis o rap O rap eu escolhi E ninguém vai me dizer Que eu não posso estar aqui Mata um leão por dia Pra mim não é novidade Ser negra, ser mulher Tá listada pro combate Teres vezes melhor É o que a gente tem que ser Em qualquer lugar Tem que dar duro pra crescer Tem que reconhecer Ocupar o teu lugar Buscar o teu espaço É impossível falar de moda brasileira Sem falar de moda afro-brasileira Porque moda afro-brasileira É uma moda repleta de brasilidade Então é a moda que está mais próxima Do que seja moda E mais próxima da população brasileira Ela é uma moda inclusiva É uma moda que agrega vários valores É uma moda que representa Toda a nossa pluralidade Então eu acho que precisa Talvez é a população brasileira Se reconhecer a população brasileira Aí a gente não vai poder precisar Talvez no futuro Falar de moda afro-brasileira E sim falar de moda brasileira Com reconhecimento Que o lugar que essa moda merece Quem falou? Quem disse que eu não podia? Agora engole essa Essa é a minha trilha Guerreira combatente Sempre em frente da matilha Voito em pensamento Preparado pra guerrilha Quem falou? Quem disse que eu não podia? Agora engole essa Essa é a minha trilha Guerreira combatente Sempre em frente da matilha Voito em pensamento Preparado pra guerrilha Quem nasce pobre Sabe o quanto é difícil 500 anos de história No prejuízo Saia desse ciclo Mostra que você está vivo Abra os teus olhos, faça algo produtivo Se lamentar, é a receita, é o ócio Não seja bicho adestrado desse zoológico Olhe o óbvio, é o que o sistema quer Te dão uma migali, enche o bolso deles de colher Vamos mulher, tome as redes da tua vida Não aceite qualquer coisa, não acredite que não tem saída A intenção do Fashion Black é falar isso, ó Existe, existe pessoas fazendo, existe modelos Existe estilista, existe costureira, existe tudo Podendo fazer um balanço, assim, de um sucesso no evento Pode vir um segundo? Olha, eu acredito que sim Acredito que a gente vá para um segundo Porque a demanda foi muito grande, a procura foi muito grande Então eu acredito que agora a gente vai ter condições De preparar um segundo evento já Não mostro os dentes O rap fez meu mundo se tornar mais realista Mas não levo minha vida de maneira fatalista Eu não sou artista, sou apenas militante Expresso pensamento, passo ele adiante Sinto a liberdade quando subo aqui no palco Seja numa escola, num evento ou asfalto De ter isso ou salto, essa é a minha rima Conquisto meu espaço, apoio as outras minas Eu que quis o rap, o rap eu escolhi E ninguém vai me dizer que eu não posso estar aqui Mata um leão por dia, pra mim não é novidade Cê negra, cê mulher, tá listada pro combate De certeza melhor, é o que a gente tem que ser Em qualquer lugar, tem que dar duro pra crescer Tem que reconhecer, ocupar o teu lugar Buscar o teu espaço, sempre está deixado